Vamos fazer tortellini de ricota e espinafres com 2 queijos. Vamos precisar de 40 gramas de vaqueiro, uma cebola em meias luas, 200 gramas de abóbora em cubinhos, uma courgette em cubinhos, uma medida de caldo de gnoll granulado de legumes, água, sal, 250 gramas de tortellini frescos de ricota e espinafres, 100 gramas de queijo fresco em creme para barrar, 30 gramas de miolo de noz e queijo parmesão. Leve uma frigideira ao lume e derreta a vaqueiro. Junta cebola em meias luas e quando começar a alourar, adicione a abóbora e a courgette cortadas em cubinhos pequenos. Em seguida, polvilhe-o com o caldo de gnoll granulado de legumes, mexa e deixe cozinhar tapado até os legumes estarem terros. Entretanto, leve ao lume um tacho com água e quando ferver, tempere com sal e introduza aos tortellini. Deixe cozinhar cerca de 3 minutos. Escorra a água da cozedura e adicione o queijo fresco em creme ao tortellini, misturando. Acrescente agora os legumes cozinhados e envolva-os na massa. Antes de servir, salpique com nozes grosseiramente partidas e generosas lascas de queijo parmesão.